Se não valorizar Você me engana, cansei de perdoar Se liga no que vou dizer, me amo mais do que a você Porque você esgotou o meu sentimento E depois veio com os seus lamentos Mas agora eu vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te acertava Você vinha e afrontava Só eu sei o que sofri calado Pode perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai, e, 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 e Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai, e, 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 e Pense bem Não sou homem de perdoar Comigo se não deu bye-bye Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque Você esgotou o meu sentimento Depois veio com os seus lamentos Mas agora eu vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te acertava Você vinha e afrontava Só eu sei o que sofri calado Só eu sei o que sofri calado Pode perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai, e, 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 e Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai, e, 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 e Não tem sorte Uma ilusão pra mim Sei que foi assim Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo acabou E por quê Sei só o meu sentimento Depois veio com os seus lamentos Mas agora eu sei Que não vale a pena te amar tanto assim Porque Toda vez que eu te acertava, você vinha e apontava Só eu sei o que sofre calado, vai me perder se não valorizar Amo, amo você, mas se não valorizar vai viver Pode ter a certeza, amo, amo você, mas se não valorizar vai viver Amo, amo você, mas se não valorizar vai viver